Música Quem lançar seu olhar Sobre as águas do meu São Francisco Quem virá sobre ondas tranquilas Um barco a afagar Leva um homem que tem Sua pele bastante curtida Pelo sol e também Pelo vento daquele lugar O seu barco, seu remo e sua rede São seus três amigos Quando juntos se empenham na luta Em busca do pão Mas às vezes o vento ou a chuva Que surge tão forte Faz dos três uma gigante cruz Que lhe pesa nas mãos Navega ante o vagar Pelas águas que deu braços fortes Uma crença, mil lendas e voz Para sempre cantar Todas cores brilhantes do rio Com sol ao nascente Ou a triste lembrança Que às vezes te nubla ao olhar Música 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 Quantas vezes em noites bem claras Do alto as estrelas Contemplaram o homem fazendo da praia seu leito Quantas vezes os pingos da chuva cobriram seu rosto Ocultando o pranto nascido de coisas do peito Certa vez o cansaço envolveu sua mente e seu corpo Resolveu esquecer sua vida de navegador Mas o sangue que corre nas veias do bom pescador Não achou o ambiente igual e o homem voltou Navegante o vagar pelas águas te deu braços fortes Uma crença, mil lendas e voz para sempre cantar Todas as cores brilhantes do rio com sol ao nascente Ou a triste lembrança que às vezes te nubla o olhar Música 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 Certa vez o cansaço envolveu sua mente e seu corpo Música Resolveu esquecer sua vida de navegador Música Mas o sangue que corre nas veias do bom pescador Música Não achou o ambiente igual e o homem voltou Música Navegante o vagar pelas águas te deu braços fortes Música Uma crença, mil lendas e voz para sempre cantar Música Todas as cores brilhantes do rio com sol ao nascente Música Ou a triste lembrança que às vezes te nubla o olhar Música 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 Música